Olá gente, boa noite. Eu vou atender agora o pedido da dona Marlene, Marlene Pena. Ela pediu que eu fizesse sabão de vinagre com açúcar com 4 litros de óleo. Eu fiz da outra vez somente com 2, tá? Então aqui tem 4 litros de óleo, tem 200 ml de vinagre de álcool. Eu vou estar mexendo. O óleo, como vocês estão vendo, está muito bonito. Eu venho ganhando esse óleo bonito. Vou colocar agora 200 ml de açúcar dissolvido em 200 ml de água. Já envolveu aqui o vinagre e o óleo. Eu queria que ele ficasse bem branquinho, mas para isso eu teria que colocar aqui o brancol ou a água sanitária. Mas não foi esse o pedido, né? Então eu vou colocar aqui agora o açúcar ou a glicerina, tá? Perdão, gente. Deu 200, no geral, porque eu botei 100 de açúcar, 50 de açúcar e 50 de água, tá? Eu não botei muito açúcar, não. Para não ficar aquele fundinho, amarelinho. Então esse sabão aqui é super rápido. Já envolvemos aqui. E agora eu tenho aqui 560 gramas de soda cálcio, que é em escama 99, dissolvida. Tá bom? Em 300, 350, se você quiser colocar até 400, você pode colocar. Ah, André, mas você não tá falando direito. Não, eu tô falando correto. Você pode colocar de 50% a mais, tá? A 100%. A bacinha parece que tá pequena, né, gente? Tá tudo tão branquinho, tão bonitinho. Aqui tem que ser tudo rapidinho, porque esse sabão engrossa rápido. Enquanto eu vou mexendo, eu já vou arrumando as forminhas aqui, preparando. Porque agora eu tô usando as forminhas. Estou aprendendo a usar as forminhas. Não posso esquecer de informar isso, que eu estou aprendendo. Aprendendo que tem que untar, que tem que ter paciência pra soltar. Que eu já estraguei sabão por não saber disso. Então, enquanto eu tô mexendo aqui, eu estou arrumando aqui ao lado, pra quando... Deixa eu chegar até um pouquinho pra cá. Vamos ver se vai ser necessário. Da outra vez, eu bati com o mixer, pra ir mais rápido, pra gente não demorar o vídeo, né? Se eu achar que deu, vou bater com o mixer. Rapidinho o mixer tá ali. Trago pra cá. Enquanto isso, a gente tá batendo esse papinho aqui. É, gente. Tem que aprender, a gente tem que evoluir, né? Então, ó. Tá vendo? Aqui ele tá começando já, ó. A engrossar. Se a gente pegar o mixer aqui, vai ser questão de segundos. Segundos mesmo. Eu não queria cortar esse vídeo, gente. Eu queria que fosse direto, assim. Direto mesmo. E acho que é isso mesmo que eu vou fazer. É só pegar o mixer aqui. Vou encaixar. Vamos ver se dá certo. Esse tá bom, parece que vai ficar bem branquinho, hein, gente? Eu não gosto que ele fique muito... Deixa eu ver se tá no ponto. Eu não vou deixar ele engrossar muito. Pra mim tá no ponto. Vou dar só um... Um letro. Um letro. Um letro de ferrápido. Super rápido. Ó. Tá pronto. pra mim ó já tá legal aí no chão pra variar agora é prova de fogo né encher esses potinhos aqui mas Deus é maior deixa eu só limpar aqui enquanto a bater tudo bem depois eu vou batendo o negócio é não deixar ele engrossar antes de eu terminar de colocar opa passou a japote vai faltar será que vai? depois eu vou acertando gente eu tenho que aprender a trabalhar com esses potinhos há necessidade eu dou um saco de delazinha porque ele não tá tão endurecido é bom que vocês veem que eu também não gosto e como eu vou dar um saco de delazinha Tem mais um aqui, vou encher aqui, talvez não veja, com certeza não. Então, vamos lá. Eu não queria dar uma paradinha, mas eu vou ter que dar só para poder dar uma arrumadinha aqui, tá? Já volto. Bom dia, gente. Se vocês ouvirem barulho de obra, já falei para vocês que aqui perto tem obra, né? Tem até um trabalhador que está trazendo também óleo. Então, eu já estou informando. Então, eu vou desinformar agora o pedido da dona Marlene. Ela me pediu para que eu fizesse sabão de vinagre com açúcar com 4 litros de óleo. São muitos. Olha, gente. São muitos mesmo. Pera aí. Repara assim a bagunça da minha mesa, não é? São muitos mesmo. Então, vai demorar um pouquinho só. Agora, a bobona aqui vai ter que piscar direitinho, né? Tá quase. Aí, melhorou. Então, vou desejar minha... Não adaptei, né, gente? Que é boba aqui. Ela não se adaptou ainda. As forminhas. Uma coisa tão fácil. Nem é coisa do outro mundo. Então, dona Marlene. Os sabões da senhora estão aqui. Eu vou ajeitar ele depois. Já comprei minhas etiquetas para poder etiquetar direitinho. E agora, as pessoas estão me exigindo. Ah, eu quero saber qual o sabão. Então, olha aqui, ó. Que coisinha linda. Aqui ficou assim, né? Mas eu vou ajeitar. Porque eu uso essa... Abunazinha aqui. Mas, ó. O sabão da dona Marlene. Ficou super lindo. Vamos ver outro aqui. Também se deu certo. Se a mamãe aqui aprendeu. Ah. Como ficou muito cheio, tem que ficar afastado. Eu tô tendo aula, gente. Pra poder mexer com isso aqui. Vocês aqui dizem. Vocês ficam falando. Ah, como você é inteligente. Que nada. Esse é Deus. Ai, velho, velho. Que coisa linda. Demorei, mas aprendi. Meu sabão tá bonitinho. Gente, não repara não. Eu tenho uma linha de cheirar tudo. Pele. Se você chegar perto de mim. Pode me dar seu braço. Aqui, ó. Eu amo cheirar pele. Eu sei o cheiro da pele. De todos os meus tios. Dos meus filhos. Eu sei. Até o meu cachorro cheiro. Pode ele tomar boia, é claro, né? Mas eu amo, gente. Eu amo. Então, olha só, dona Marlene. Eu não vou desenformar isso tudo. Pra todo mundo ver. Porque vai demorar muito esse vídeo. Mas... Que o sabão saiu bom. Saiu. Tá? Espero que a senhora tenha gostado. A gente vai tirar uma foto. Gente, meu celular agora nunca mais tirar foto. Não. Pra poder botar pra vocês. Eu vou ter que arrumar um jeitinho. Tá? Então, todos os outros estão aqui, ó. Eu vou desenformar com calma. Vou enrolar com plástico. Vou colocar lá embaixo que o pessoal quer comprar. Os sabões do canal. Então, agora sim eu vou estar fazendo. Né? Eu conseguindo óleo. Porque a menina durante o período de férias. Ela também tem direito de tirar férias, né? Porque ela vem de salgado pra escola. Então, não tem óleo agora nesse período. Então, ó. Pesta de sabão. Gente, eu tenho que colocar a etiqueta. Vocês acreditam que eu tô com o sabão aqui? Aí eu tenho que procurar no computador. Que sabão é aquele? Porque eu já falei pra vocês. Eu faço sabão na inspiração. Porque eu não sei sabor de que que é aquilo ali. Tá? Então, vocês calma aí. Tem dia que eu não coloco vídeo por isso. Eu fico doidinha. Doidinha. Doidinha, docil. E porque eu também tô preparando outras coisas. Tô fazendo curso pra poder ver se consigo melhorar o canal. Pra gente. Tá bom? Um beijo bem grande. Um ótimo dia. Beba muita água. Vamos continuar orando. Lá pelo povo de Minas. Não é... Pra aqueles que faleceram. E sim pra aqueles que sobreviveram. Pra Deus dar força. Né? Coragem. Pra eles continuarem procurando os corpos, né? E que Deus possa abençoar que esses, né? Nossos governantes aí. Agora esse aí. Vamos ver se vai dar certo. Passem a fazer a fiscalização nas barragens. Não só nas barragens. Nas estradas. Ontem eu vi também entrevista sobre que se o prefeito, eu não me lembro bem, governador, tivesse investido alguns milhões na estrada. 350 pessoas ou 350 não teriam falecido. Então, gente, vamos orar por isso. Tá bom? Um dia maravilhoso pra vocês. E eu amo vocês. Tá? Beijos. Ó. E esse é o nosso sabor de vinagre com açúcar. Não esqueci não. Tchau.